Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora Suave e hoje uma resenha de um filme muito especial com o nosso amigo já integrante do canal, Leonardo Vicente do Fala de Mal. Fala pessoal, ou melhor, Fala em Animais. E hoje nós vamos falar de um filme que era muito aguardado pela gente, que é Homem-Aranha no Aranha Verso. O filme só está em janeiro. 10 de janeiro. Está saindo no finalzinho de novembro esse vídeo. E a gente gostou muito. Logo de cara, tem que falar, gente, o filme é fantástico. Ele é de conquista na primeira cena. Você já adora ele. Vai ser chovendo um olhado pra gente, que acabou de assistir, mas tudo é bom. Os personagens são bem desenvolvidos, a trama é boa. A animação é linda. Todos os estilos. Quem já viu o trailer, viu que tem meio que stop motion, tem o que parece mais desenhado lá. Eles misturam tudo isso. Tem estilo anime, tem estilo de tudo ali misturado. Referências ao que não falta. Eu acho que é o famoso filme que a gente tem que ver uma 5 vezes pra pegar todas. Com certeza. E, além de tudo, a trilha também está fantástica. Está muito bem, casando em cenas excelentes. Eu estou bem impressionado com o resultado final desse filme. E é o filme do Homem-Aranha que mais pegou a essência do personagem. Não é porque o Miles é o protagonista, a gente sabe que tem outras aranhas, mas é o que reúne tudo o que define o Homem-Aranha em um filme. Mais do que a trilogia do Heime, mais do que os dois do Garfield, mais até do Holland, que é muito bom também. Mas no Aranha Versa a gente tem a essência do que é ser um Homem-Aranha. Basicamente, se você não viu nada sobre o filme, estamos no universo de Miles Morales, o Homem-Aranha negro, como surgiu no início de 2000, criado pelo Brian Michael Bendis. E ele está nesse universo aí que já existe o Peter Parker, o Homem-Aranha famoso e tudo mais. até que um episódio que desencadeia tudo, a morte do Homem-Aranha e uma quebra de dimensões. Vários Homem-Aranha vindo parar na realidade dele. Um bom e velho multiverso, não é só a DC que tem, a Marvel também tem. E desencadeia toda a história, que a gente também não vai dar spoiler aqui. O gostoso é ver as coisas serem desenvolvidas. Até porque o filme surpreende. Surpreende, por mais a gente acha que está tudo no trailer, mas não está não. Tem bastante detalhezinho que pega a gente de surpresa. E aí você tem, como já está no trailer, o Peter Parker, de outra realidade, você tem a Spider-Gwen, você tem a Aranha-Anime, o robozinho, o Homem-Aranha Noir e o Porco-Aranha. O Porco-Aranha, que é o melhor de todos. O Porco-Aranha é muito bom. It can get weirder. Coisas a se elogiar sem dar spoiler é que o Rei do Crime é o vilão do filme, está no trailer também. Com aquele visual que o Bill Sinkiewicz fez. Sim, o visual. Aliás, os visuais, os vilões presentes, todos estão tirando uma boa surpresa que a gente não vai falar. A gente já tinha visto nos trailers do Escorpião, do Andy Verde, o Lapre e tal. Todo mundo está com visuais bem legais, com a exceção do Escorpião, que acho que é a única coisa que eu não gostei no filme. E o melhor é do Gatuno, né? O Gatuno está ótimo. A gente até, depois da cabine, teve brindezinho, ganhamos o brinde do Gatuno. Ficou bem legal o visual dele. E assim, todo o desenvolvimento do Miles como um garoto que vai se tornar uma Aranha, a força, né? Porque enquanto... E eu acho que esse que é o grande lance, né? Porque o Miles no quadrinho não teve isso. Nesse, o Miles tem que se tornar uma Aranha por obrigação, por ajudar os outros. Sim, ele surge no meio de uma emergência. Então, essa é a diferença. E aí é o que vem o ensinamento do Peter, né? De querer dizer pra ele, olha, o Homem-Aranha tem que partir de dentro de você. Não é algo forçado, né? E todos eles você vê que não foi... Não tem um curso pra isso, né? É! E eles não tentam montar aquele esquema de filme dos anos 80, que eu vou ser um campeão, e aí tem aquela cena trailer com a música. É o extremo contrário, né? Exato! E ele te surpreende nisso, nas relações do Miles, com o tio dele, com os pais, com as pessoas ao redor dele, mesmo que em pequenas porções você vá entendendo mais de como é o Miles. Isso é uma coisa incrível no filme, né? A gente tem vários Aranhas, e por menos que alguns apareçam, cada um tem sua particularidade. Seja no modo de agir, no que levou a ser o Homem-Aranha, eles exploram bem, mesmo quando é rápido. Sim, isso é bem legal, porque a linguagem do filme permite isso. Pro pessoal que vai ver no cinema, tem uma cena pós-crédito, aquela bem depois dos créditos mesmo, lá na última rolagem. E é fantástica! Melhor cena pós-crédito. É no mesmo nível do filme, tudo é fantástico, incluindo a cena pós-crédito. Mas é melhor que qualquer cena pós-crédito da Marvel, cara. Ganhou disparado, assim. Ganhou muito, muito. E agora que eu puxei a cena pós-crédito, também lembrar que o filme tem doses de humor muito similar à Jovem Estrada em Ação, às vezes ele vai pro No Sense, só que é muito mais pontual, obviamente. Sim, é um filme mais sério, mas é o Homem-Aranha, então sempre vai ter uma dose de humor ali. Então se você é fã de Homem-Aranha, se você é fã de quadrinho, se você é fã de animação ou apenas de bom cinema... Eu ia falar, eu sei que foi de coisa boa. Vá assistir Homem-Aranha no Aranha Verso, é a nossa recomendação, dia 10 de janeiro nos cinemas. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com todos os amigos, assinar o canal. E é isso, até o próximo vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.